Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um bate-papo, né? Depois de muito tempo, nós não tínhamos um bate-papo aqui no canal. Hoje voltamos a ter, vamos estar falando de futebol, vamos estar falando de estatísticas de jogo. Já tinha feito um com o Thiago, o Thiago falou comigo de você. Alberto, prazer ter você aqui com a gente. Gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, da sua carreira. Mas, antes de mais nada, galera, vai deixando o like aí, ajuda a gente a compartilhar o vídeo. E vai ter muito conhecimento que o Alberto vai estar trazendo aqui para a gente. Carambilho, Juliano. Então, primeiramente, obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aí falando de futebol. E tenho certeza que o nosso bate-papo vai ser da mais alta qualidade. Então, falando um pouquinho de mim, eu sou treinador de futebol e analista de desempenho. Trabalhei cinco anos no Vasco da Gama, do Rio de Janeiro. Tive passagem já por Portugal, Coreia do Sul e, recentemente, na Arábia Saudita. Então, isso aí. Um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Beleza, deu uma travada aí, mas deu para pegar o finalzinho. É, travou? Vamos lá. Não, não, travou, mas foi de boa. Relaxa, foi de boa. Deu para entender direitinho. Então, você trabalhou cinco anos no time que eu torço, cara. Eu sou torcedor do Vasco. E de que ano é que ano que você trabalhou lá no Vasco? Eu, foi de 2015 até, se não, quase fechei 2019, né? Em outubro, ali, eu me desliguei do clube e que eu tive a proposta para ir para a Arábia Saudita. Então, foram aí quase cinco temporadas aí completas. Em 2015, 2016, participei ali do bicampeonato carioca, né? Então, pelo Vasco, a gente acaba adquirindo as mais diversas experiências, né? Então, a gente... Tive passagem sendo campeão. Então, em 2015, teve o rebaixamento. Então, trabalhei também na Série B em 2016. Em 2018, Libertadores da América. E aí, vai. Então, em um clube, você vive quase tudo que é possível, né? Exato. O Vasco é um clube... Isso é muito bacana. É, o Vasco é um clube muito difícil de se trabalhar, né? Pela pressão que você tem externa, interna, pela grandeza do clube. Eu vou falar momento assim, não, né? Porque o Vasco está vivendo uma dificuldade tremenda há 20 anos, né? Eu, enquanto torcedor do Vasco, desde criança, né? E acompanho o Vasco desde 1982. O Vasco foi minha primeira paixão ali dentro dos esportes. Eu amo todos os esportes. E continua a cena e tudo. Sou um grande crítico do Vasco. O pessoal que é vascaíno, como eu sou, às vezes fica um pouco bravo. Não entende o que a gente fala assim. Mas a gente vai voltar lá no Vasco, Alberto. Eu quero também falar um pouco mais dos jogos, das estatísticas. Aí você trabalhou em Portugal, trabalhou na Coreia, trabalhou, obviamente, aqui no Brasil, no Vasco, na Arábia Saudita. Como é que é a diferença, Alberto, desses países? Como os... Claro, creio que você não trabalhou num time da grandeza do Vasco nesses outros países, evidentemente, né? Mas, assim, como o futebol é visto nesses países? Qual a diferença que você pode estar trazendo aqui? Com certeza, né? Porque a sua experiência é muito rica. Você trabalhou em lugares na Europa, na Ásia, aqui. Cara, como é visto interno, externamente? Como era isso? Fala um pouco pra gente. Então, vou passar a minha percepção da realidade que eu vivi, né? A gente nunca pode estar falando, né? Que todos os clubes do país trabalham da mesma maneira. Mas eu consegui ver algumas características, né? Do jogo mesmo, assim, que era comum em todos os clubes, né? Quase todos, pelo menos, os que eu vi. E que parecia ser uma característica do jogo mesmo, né? Então, vamos em ordem, né? Em Portugal, eu fui lá fazer o mestrado, né? E acabei vendo, pô, muitos jogos. Fiz um estágio lá no Benfica. E a minha... A percepção que eu tive, assim, é que, pô, taticamente, eles... Isso foi 2011 e 2012, tá, Juliano? Então, já em 2011, eu falava, pô, os caras estão muito à frente da gente nessa questão tática, né? Então, aqui no Brasil, pô, eu já trabalhava já há alguns anos com futebol, né? Trabalhei em escolas de futebol, em equipes universitárias, Como a maioria dos profissionais aí começa a sua carreira aí no campo. E eu folhia muito, pesquisava, tinha boas ideias, Só que era tudo meio que desorganizado, né? Na minha cabeça, assim, eu não sabia propriamente, ah, como que eu vou aplicar isso? Como que eu vou somar essas informações e vou dar um treino? Como que eu vou chegar na maneira que eu quero jogar, né? A gente tem uma ideia e a gente tem que treinar, botar em prática, Em vez de saindo no jogo, né? Então, essa passagem por Portugal me ajudou muito, né? A organizar as ideias, a ter um caminho. Então, algumas coisas que eles fazem, eu, pô, achei fantásticas, Algumas eu já não concordo, já não aplico no meu dia a dia, Mas, pô, no geral, é uma experiência sensacional, né? Então, nessa parte tática aí, evoluiu demais, né? Tá dando mais atenção aí na dimensão tática, na progressão dos conteúdos, Pô, em que dia é relacionado a, ah, então você vai jogar quarta-feira? Então, pô, qual que é o treino bom pra você dar na terça-feira, na segunda? Toda essa preparação, então toda essa organização aí, né? Dos treinos, dos conteúdos, eu achei fantástica, assim, né? Ajudou demais aí na minha formação. E depois de Portugal, eu tive um convite pra trabalhar na Coreia do Sul. Trabalhei lá numa equipe sub-19, né? Que era uma antes do profissional. E na Coreia do Sul, eles têm... É um modelo americano, né? Então, os clubes, eles captam jogadores nas universidades. Então, jogadores no mais alto nível, você vai tirar das universidades. Então, eu trabalhei num degrauzinho antes ali, que era antes do jogador ir pras universidades, né? Então, ele jogando bem ali no high school, né? Que chamava. Ele, pô, atraía a atenção dos olheiros de boas universidades. Então, ele tinha melhores condições aí de se profissionalizar. E na Coreia do Sul, percebe, eles, assim, são muito disciplinados, né? Lá, eu fui como preparador físico, né? Legal. Então, aqui no Brasil, se você não fica em cima do cara, né? Pra correr, fica atrás do cara, e apita, e bate palma, e vai emotivo, o cara não vai, né? Às vezes, mesmo você fazendo isso tudo, ele não vai. É, Alberto. Lá, você tem que pedir os caras pra parar, não? Tá bom, chega. Exatamente, exatamente. E lá, os caras são muito disciplinados. Eles têm aquela cultura de... Primeiramente, do respeito ao professor, né? Não que no Brasil não respeite, mas lá, tipo assim, Você tá falando, eles... Então, a gente tinha essa dificuldade do idioma, Mas eles me entendiam perfeitamente, Porque eles viam se eu tava rindo, se eu tava falando mais duro, Se eu... Eles, então, prestavam muita atenção no... Porque isso já é cultural deles, né? O respeito ao mais velho, e ao professor também. Então, isso era uma vantagem, e como você parou, Tinha que mandar os jogadores parar de correr, né? Então, eles gostam disso. Então, o negócio deles é físico. É físico até... É... É desproporcional, assim, né? Então, sempre tinha muita gente lá no departamento médico e tudo mais. Então, até a passagem, quando eu comecei a... A trabalhar nesse clube, Eu sentei lá com... E qual é o clube, Alberto? Como é que é o nome do clube? É Yongoho High School. Era uma high school lá. Yongoho. E você chegou a pegar lá o Son... Oi? O Son que tá no Tottenham, ele tava na Coreia nessa época, Ele tinha saído... Nada, ele jogava que ele já tava na Alemanha. Mas o pessoal falava dele, que era o Messi coreano. Acho que ele tinha o cabelo louro na época, E eu parava, ah, Corinha, Messi, Corinha, Messi. Eu falei, ah, que Messi coreano, nada, pô. E aí, o cara, pô, arrebenta mesmo. O cara é muito bom. Ele é incrível. E foi... Tava contando dessa parte da preparação física, né? Então, eu tive, antes de começar nesse clube, A gente teve uma reunião, né? E eu mostrei lá o projeto. Falei, aí perguntei pra ele, ah, quando que é a competição? Acho que faltava dois ou três meses pra competição. Falei, ó, então beleza. Então a gente, pô, faz esse período aqui muito forte. Aí dentro desse período muito forte, Falei, ó, o primeiro dia de treino, a gente, pô, carga alta. O segundo, como o primeiro foi alto, a gente reduz um pouquinho. Pô, vai ter um amistoso aqui. Então a gente abaixa mais. E aí, beleza. Fiz a programação, o pessoal concordou, beleza. Aí chegou no primeiro dia, né? Que era o combinado lá, era fazer forte. Aí, pô, daí que ele fisicou uns 40 minutos lá, Botando os caras pra correr, pra pular, Pra ir treino de força, circuito, não sei o quê. Os caras, pô, com sorrisão. Aí, beleza. Aí chegou no segundo dia. E qual que era o negócio deles? Você não consegue pedir pra eles? Falar, ah, não, ó, corre aqui. Não vai com tudo, não. Fala, aqui, ó, você vai 70%. Isso não existe. Ou o cara corre, ou ele não corre. Então, o que é que eu tive que fazer nesse segundo dia? Eu falei, ó, vou aumentar a distância, Que ele não vai conseguir manter a intensidade toda. Então, eu falei, vou botar mais... Deixar o caminho maior, Que ele vai acabar reduzindo a intensidade, né? E tudo bem. Aí, consegui fazer, Botei uma bolinha no meio pra dar uma quebrada, Tudo mais. E aí, o treinador parou do meu lado. Falou, ó, o treino tá fraco hoje, né? Aí, eu falei, ah, então, É que ontem a gente fez esporte, né? A gente vai jogar... É... Acho que era no outro dia o jogo. Ou, não, faltavam dois dias. Falei, ó, tem jogo quarta-feira. Então, hoje é devagar. Amanhã a gente já retoma. E quinta-feira é jogo. Aí, ele... Ah, mas tá fraco, né? Eu falei, então, cara, ó, Ontem foi forte. Amanhã, não sei o quê, tem jogo. Ele, é, mas tá fraco. Falei, ah, tá tranquilo, então. Falei, ó, beleza, rapaziada, vai lá, toma uma água. Mas depois voltei, fiz o igual de segundo. Aí, todo mundo ficou feliz. E lá é isso. Lá eles... Eles gostam de correria, cara. Então, é... É bem baixo o tempo inteiro, né? É, e eles não... Eu falava pra eles. Falei, cara, o jogo de vocês é engraçado. Não tem... Eu não via chute e não via drible. Então, eles correm, passam, Correm, passam, perninha rapidinho. Tá, 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 toca, 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 corre, corre. E a dificuldade pra chutar pro gol, né? Ele não arrisca muito. É drible, então... Pô, é um na vida e um na morte. Então, é um jogo muito físico, né? De velocidade, né? Muita disciplina e muito passe. Então, passa, 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 corre. E é diferente, né? É um pouquinho diferente. E já na Arábia Saudita, é um jogo... Eu esperava que fosse ser parecido, né? Só que o árabe já é mais malandrão. O árabe já é... Tem muito a ver com o brasileiro, né? Só que ele não tem a técnica do brasileiro. Isso que eu tinha que explicar pra ele. Então, é, cara, você tem que correr, cara. Tem que trabalhar. É. Fazer o negócio funcionar. Então, o árabe, ele já era diferente, né? Do coreano. Eu imaginei, falei, ah, asiático, o cara, pô, é rígido, vai trabalhar. O árabe já é mais devagarzão, tem que ficar em cima. E também o clima, o calor também na Arábia. Não pega nesse sentido, né? São dois extremos, né? Na Coreia do Sul, eu cheguei a pegar menos 30. Eu nem sabia que nevava lá. Aí eu coloquei, sei lá, neve. Menos 30, cara. É, menos 30, você tá cheio de coisa, o frio entra e... Cara, aí neve, corre. E na Arábia, eu vou atrás, né? Eu quando saí do aeroporto, da parte de ar-condicionado que eu fui, batia ali aquele calor, que nem tá hoje aqui no Rio, né? Eu tô no Rio aqui, tá bem quente. Mas lá era um negócio, pô, abafado, Juliano. Negócio que você não vê vento. Falei, caraca, eu vou morrer seco aqui. E eu, pô, cheguei todo bonito, né? De camisa social, não sei o que. Se apresentando lá. Falei, caraca, tá? Não valeu a pena, não. A próxima vez eu venho de camiseta. Mas muito quente, muito abafado, mas é tranquilo. Aí acaba que a gente tem maior atenção aí nessa questão da hidratação e tudo mais. O tempo de aquecimento é naturalmente reduzido. Então, já tem as adaptações lá. É só seguir o fluxo lá. Já tem todo o protocolo dele. Tem a questão da reza também. Tem momentos que... No meio do aquecimento tem a reza. Tem o horário da reza, todo mundo para, reza, depois volta e volta. Então, você já tem que calcular a pausa da reza dentro da sua programação, né? Então, a gente pegou rapidinho. Eu trabalhei lá com nove portugueses, né? Então, tive o prazer de trabalhar aí com os amigos portugueses. E aí, rapidinho, o pessoal já pegou como funcionava lá a cultura. Eles mesmo faziam... Passavam direitinho pra gente. O cara sabe que a gente não está acostumado aí com a cultura, né? Com os muçulmanos. Mas eles passavam pra gente com maior atenção, maior paciência. E acabou que funcionou tudo bem. Foi uma experiência bem legal também. E, assim, você deve ter... Você ficou quanto tempo lá? Você chegou a pegar, assim, o ramadã e essa... Como é que é o... Então, a época que eu estava indo ia começar o ramadã. Foi quando começou o nosso contrato, né? Ele começou ali de setembro, agosto, setembro. Eu cheguei um pouquinho depois, né? Cheguei em outubro. Demorei um tempinho pra arrumar visto e tudo mais. Acabei chegando. O pessoal já estava lá, né? Já tinha iniciado o trabalho. E a temporada, se eu não me engano, terminava em julho ou agosto. Algo assim. O nosso contrato, acho que era até agosto. Só que aí teve o corona, né? Em 2019. Então, em março já terminaram os jogos. A gente ficou até um mês lá trancado em casa. E lá é trancado em casa mesmo, né? Não tinha... Você ficou pego na rua lá no horário que não era permitido, você tomava a multa de... Acho que era 12 mil reais. O negócio é assim. Falei, pô, eu que não vou sair de casa, meu amigo. Ficava tranquilo. E aí ia começar o armadão. Se eu não me engano, o armadão é junho, julho, algo assim. Mas aí já não... Pô, não pegamos o armadão lá no período. Eu, pelo menos, né? Não peguei no período competitivo. Mas, pô, foi uma experiência fantástica, assim. Muito... Culturalmente, assim, muito rica, né? Você pegar traços do... Um pouquinho, né? Dos costumes, ler, vivenciar ali é uma experiência que recomenda a todo mundo aí. Quem tiver a possibilidade de estar indo conhecer outras realidades, é um... Pô, é um... Você fica... Conhecimento enorme, né, cara? Como pessoa, né? Como pessoa, também como profissional, obviamente. Mas como pessoa é um negócio fantástico. Deixa eu só abrir essa cortina aqui. Vamos lá. Por aqui. Ah, agora a minha careca vai aparecer mais... Deixa eu te falar. Então, eu achei isso muito interessante, muito rico. Eu gosto muito dessa parte, também. E até a relação da cultura, né? Como o povo vive, também, né? A forma, por exemplo... Aqui na América do Sul, você tem muito drible. Na Argentina, tem o passe, né? Tem o toque-me-voe, também. Mas, também, tem um tipo de drible, que é aquela coisa mais estilo tango. É um estilo de jogo dentro do ritmo deles, né? Aí, se você... Portugal, aquela coisa europeia... E eu, também, né? Sou professor de educação física. Me formei em 2002. E já estudava, lia muita coisa. Livros que vinham de Portugal. Tenho eles até hoje. Naquela época, foi no final dos anos 90, que eles começaram com esse trabalho de preparação tática, preparação específica para o jogo. E, tanto é que, assim, no começo dos anos 90, eles tiveram uma grande equipe de júniors, né? Que tinha o Figo e tudo mais, disputaram com o Brasil. Uma final de Mundial de Júnior, eles foram campeões. E, aí, quer dizer, a partir daquele momento, Portugal já vinha evoluindo. Então, quando você chegou ali em 2011, isso já estava bem solidificado lá. Hoje, se você pegar, assim, os principais técnicos do mundo, você vai ter alguns portugueses no meio desses técnicos, né? Atualmente mesmo falando. E aí, quer dizer, você pega essa riqueza. O futebol brasileiro, o futebol português ali na Europa, que eles desenvolveram uma escola própria do jogo de futebol português, né? Aí você vai para a Coreia e você vê como os asiáticos trabalham em grupo, em equipe, né? E por isso que o futebol passe e ninguém pode correr menos que o outro, porque isso é uma vergonha, uma desonra. Não é verdade? É mais ou menos por aí, né? E você trabalhou... Em quais funções? Você trabalhou como preparador físico na Coreia e na Arábia? Em Portugal, você foi como... Em Portugal, eu fiz um estágio lá, era com crianças ali de 10 e 11 anos, né? Como um auxiliar técnico ali. Isso foi 2011 e 2012, né? Temporada 2011 e 2012. Logo depois, Portugal, eu fui para a Coreia do Sul como preparador físico e eu tinha aquela ideia que, eu falei, ah, vou chegar como preparador físico, né? Eu gosto mesmo de ser treinador, né? A minha formação é toda de treinador. Então... Falei, ah, vou chegar como preparador físico e vou andando para o campo. Só que na Coreia, assim, eles amam o treinamento de goleiro do Brasil e preparação física. Então, os treinadores eram coreanos e coreanos mais velhos, né? Como eu falei para você, a questão da idade lá é muito importante. Então, por exemplo, o seu lugar na mesa de jantar é de acordo com a sua idade, né? Então, eu já tinha meu lugarzinho lá marcado de acordo com a minha idade. E aí, eu trabalhei com o preparador, o treinador de goleiro, né? Era brasileiro, aí ele era mais novo que eu e mandava nele, né? Era o único que você mandava, né? É, mas o resto... O resto, eu tinha que receber ordens. Exatamente. E aí, quem é mais? Aí, foi, saiu Coreia do Sul 2012, 2013. Eu tive uma passagem no Barra, de Santa Catarina, foi até para a primeira divisão agora. Fui o primeiro treinador profissional deles lá em 2013. Bacana. Praticamente começamos lá, trabalho lá, não tinha nada. A gente, pô, começou, construiu lá tudo direitinho. E o pessoal lá trabalha direitinho, tem estrutura legal, um time que vai conseguir coisas boas aí no futuro. Já está conseguindo, né? Já foi agora para a Série A e 2000. Então, foi um trabalho aí de oito anos, né? Você vê que não é fácil. Então, fui o primeiro treinador profissional do Barra. 2014, fui como auxiliar técnico Grêmio Novo Horizontino de São Paulo, que acabou de ir, foi para a Série B agora, né? Teve acesso agora, ficou entre os quatro ali da Série C. A história é rica o Novo Horizontino, né? Exatamente, exatamente. Ele mudou de nome e tudo mais, mas é, é o mesmo estádio, são as mesmas cores. É o, por exemplo, é da cidade do Novo Horizonte. Então, eu tive uma passagem lá também, que foi bem legal. E, enquanto eu fui lá, eu fui como auxiliar técnico, né? No sub-17, já ia, no outro ano, já ia pegar uma categoria, se eu não me engano, era o sub-13, que a gente estava conversando. E aí, antes de começar o ano, apareceu a proposta para ir para o Vasco, em 2015, né? E aí, fui como analista de desempenho. Praticamente, não existia, né? Um departamento de análise no Vasco. Tinha lá, né? Cinegrafia. Era aquela época do DVD, né, Juliano? Então, lá na nossa sala, quando eu trabalhar, tinha um armário lá de ferro, com um DVD do chão ao teto ali, né? Então, a gente pegou essa transição aí do... Que aí começou, né? Tem link de YouTube e tudo mais, porque antes não era assim. Antes era no DVD, né? Então, aí a gente começou o trabalho lá, né? O Pedro Monteiro montou o departamento e eu fui convidado lá a ser um dos analistas. A gente era em três, então a gente geria lá o futebol profissional e a base. E foi onde eu exercitei muitas das minhas ideias, né? Começou a minha... Sempre fui... Não contra, né? Mas sempre questionei muito essas estatísticas, principalmente que a televisão mostra, né? Começou lá atrás, né? Isso lá em 2012, 2013. Até as estatísticas que eu mostro do... Aquele jogo da final da Euro de 2012, foi que eu vi ali a estatística de intervalo. O jogo estava 2x0 para a Espanha. A Espanha dando o Banco da Espanha que... Um dos melhores times que eu já vi jogar. Eu sou um grande fan dessa seleção espanhola aí. Daquele Barcelona lá, 2008, 2009. Um dos melhores times aí que eu, né? Já vi jogar. Com certeza, eu também. Um dos melhores que eu... Não, até era bom. Tinha gente que achava chato e tudo mais. Pô, eu falei assim, se isso é chato, pô, me mostra o legal aí que eu ainda não conheço. Mas tudo bem, a gente respeita, né? Cada um tem sua opinião, aposta de alguma coisa. Exatamente, exatamente. Porque a pessoa pode até não gostar, mas ela tem que reconhecer o valor desse jogo, né? Valor, exatamente. E não só o valor, mas eles ganharam, né? Ganharam o Campeonato Mundial, ganharam a Eurocopa. Então, tem o que... E acaba que vira tendência, né? A equipe que ganha, ela dita o ritmo. Sim, sim. Então, eu vi as estatísticas do jogo e tava tudo, assim, muito parecido. Então, a passe certa tava parecida. A posse de bola tava parecida. Acho que tava até um pouquinho a mais pra Itália, mas tava, assim, 51, 49. Eu falei, a característica da Espanha é ter até mais posse, mas tava ali pau a pau. E tava tudo, tudo parecido. Falei, cara, finalização certa, finalização errada, tudo muito parecido, né? O total de passes, o percentual de acerto. Eu falei, cara, esses números aí não tão me mostrando o que foi o jogo, né? Então, eu vendo só os números ali, falava, pô, isso aqui tá... não tá me falando nada. Se eu não tiver vendo o jogo, eu não sei o que tá acontecendo, né? E a Espanha tava dominando, né? Então, eu comecei a ver, eu falei, pô, ali tava, se eu não me engano, era em torno de... Era uns 300 passes que cada equipe tinha trocado. Era 200 e alguma coisa, 250, algo assim. E o número era igual, assim, muito parecido. Diferença de poucos passes. E eu falei, pô, mas como assim? Então, aí os gols da Espanha, por exemplo, antes dos dois gols teve um passe em profundidade e o segundo gol, né, foi um passe em profundidade que o Jorge Alba entra e faz o gol e no outro teve um passe em profundidade, o cruzamento e o Davi Silva fez de cabeça. Eu falei, ó, então esses três passes aqui que eu tô te falando agora, ele tá naquele bolo lá dos 250. Eu falei, mas esses passes não são iguais. Esses três passes me chamam a atenção, né? Não é todo passe que a gente... São iguais, né? Então, se eu der 250 passes, eu vou jogar melhor, eu vou fazer gol. Então, eu já sempre questionei essas coisas, né, assim, de... Porque sempre vieram os conceitos, assim, meio que prontos, né? Então, teve a época dos quilômetros percorridos, né, que era um pouquinho antes. Então, o jogador, pô, tal jogo correu 14 quilômetros. Então, cara, em que ponto que você correr mais significa que você vai jogar melhor, né? Então, a gente começou a ver. Teve até, se eu não me engano, na Palma das Confederações 2009, que é a do Dunga, o Brasil, acho que foi a seleção que menos correu, né? E foi campeão. Eu falei, ó, isso não tá batendo, né, essa conta. E aí, depois, teve a questão da posse de bola, né? A Barcelona começou, né, do... No Guardiola, lá, começou a ter resultados expressivos, botava ali 60, 65%. Tinha jogo que ficava até em torno de 70% de posse de bola. Mais 600 passes. Exatamente. Então, começaram a associar isso. Ah, então, se eu tiver 70% de posse de bola, tá bom. Então, começou aí no Brasil. Teve até aquela... O ano do... Foi 2016, do Carine. Que era um time que, pô, que não tinha bola e foi campeão. Então, começou a tendenciar. Então, peraí, ter a bola é um problema. Então, teve essa questão do... Pô, da posse de bola, né? Ser associada a... Primeiramente, a um bom futebol e, segundo, aos resultados. Então, assim, a posse de bola é um meio. E aí, depois de alguns anos, você só começou a ver, tá? Então, você só ter a posse de bola, não explica, né? Explica o que você cria, né? Efetivamente, como a posse de bola. Então, agora, a gente fez a análise da Série C, né? Que eu te falei que o Novo Horizonte subiu. E até esse conceito aí de posse de bola, eu vejo de uma maneira diferente, né? Eu não vejo... Eu acho que o fato de você ter a bola não significa que você esteja em vantagem. Então, dentro do meu método aqui, eu vejo situações que o jogador, às vezes, ele tem a bola, mas o adversário está controlando ele. Então, se você tem a bola, você está de costas para o jogo. Naquele momento que você, quando você está no estádio, vendo o jogo, você está lá de cima, você já sabe que ele perdeu a bola. Você fala, não tem como ele construir aqui. É, empurrou ele. Foi uma marcação, empurrou ele para a linha lateral, né? Exatamente. Tirou ele do jogo. Eu tinha um time, só para fazer uma denda dentro do que você está falando, o time nosso, futsal, era um time bastante campeão, assim, escolar. O meu goleiro, um goleiro, aliás, muito bom, ele virava para ele e falava, cara, a gente não está ficando com a bola. Eu falei, olha, as características do nosso time são essas. Os garotos que nós temos é para nós jogarmos pressionando e a gente vai ter qualidade quando nós tivermos a bola. O lance do que você está falando é ter qualidade. Você tem 30% de posse. Se eu estou bem nos passes, eu tenho que procurar ter qualidade, tanto nos passes quanto nesse tempo que eu tenho com a posse. E outra, né, Óbvia? O territorial é muito importante. Às vezes, a posse de bola é numa área do campo que não vai fazer tanta diferença. Não vai fazer diferença. Exatamente. E assim, eu comecei a desenvolver isso. Então, eu falei, pô, peraí, então, o fato de eu ter a bola não significa que eu esteja em vantagem para atacar. Então, eu posso ter a bola, inclusive, estar em uma situação desconfortável, né? Então, se eu estou de costas, o adversário me encaixotou, estou sem linha de passe. Aí, qual é aquele negócio que eu falo? A gente, como analista, a gente vê o jogo sempre, né? Ali de cima, tem uma visão privilegiada nele. Então, aquele lance que você olha ali de cima, fala, cara, ele ou vai entregar a bola ou vai bater para fora, porque ele não tem o que fazer. Então, esse momento, para mim, que o cara está sem opção, está sem nada, para mim, quem está dando a iniciativa do jogo é quem não tem a bola. Então, eu desenvolvi algo assim, que hoje eu faço as análises dessa maneira, até como o pessoal da All Stars, a gente está usando aí esse método, que é ver a iniciativa de jogo, ao invés da posse de bola. A gente não quer saber da posse de bola. A gente quer saber da iniciativa de jogo. Então, o que a gente vai chamar de iniciativa de jogo? Quando você tem maiores probabilidades de construir um ataque. Está certo? É quando você faz um time, faz o outro jogar nos moldes que ele quer. Não importa se ele está com ou sem a bola. Então, por exemplo, eu quero que ele tenha uma fragilidade, por exemplo, daquele lado, porque naquele lado, a saída de bola é pior, aquele jogador é mais deficiente. Então, eu vou fazer essa bola ir para lá. Então, eu estou ditando as regras do jogo. Então, mais ou menos, no primeiro momento, você está assim, a gente vai considerar que você tem a iniciativa mesmo quando você efetivar o caixote. Quando eu olhar o jogo e falar, cara, agora o adversário não tem para onde ir. Você começou, a bola saiu ali, você começou a balançar, aí tem aquele momento, o time que pressiona, a gente vê que eles têm os sinais. No momento, o cara faz um passo, os caras dão um acelerado, o cara, pum, o cara abafa ali. Quando esse cara recebe a bola, o jogador da equipe que tem a bola, ele recebe uma condição que seja por mérito do adversário ou a equipe dele não está bem posicionada, criando linha de passes, criando opções, aí a gente já inverte a iniciativa de jogo. Então, acontece muito, principalmente em jogos de menor, que o nível técnico não é tão alto. Então, na Sede C, acontecia muito da equipe roubar a bola e perder logo depois. Mas por quê? Porque no momento que ela roubava a bola, ela já entrava naquela condição que eu falava, ele tem a bola, mas a iniciativa ainda não é dele. Então, a gente espera, para trocar a iniciativa, então, peraí, você roubou a bola, então você tem que ter condições de iniciar um ataque. Então, se você está com a bola, mas você está todo ferrado com a bola, eu mantenho a iniciativa para a equipe que perdeu a bola. Então, até você conseguir tirar essa bola da pressão, temporizar, organizar e posicionar, ou simplesmente, você roubou a bola e já está em uma condição de progredir legal. Então, eu faço muito isso no treinamento aí para os analistas. Você tem que avaliar a condição da equipe progredir com a bola. Progredir ou manter e organizar o ataque. Então, a gente vai quantificando esses minutos. O tempo que a equipe tem de iniciativa, ele já te diz alguma coisa. Ele diz um pouquinho mais que eu posso de bola, mas mesmo assim, não é, ah, eu tenho mais iniciativa de jogo, eu vou jogar melhor. não, você vai conseguir ver se você está cumprindo a sua proposta, tem time que quer ser protagonista, que quer propor o jogo, então a gente consegue ver, você propôs o jogo, a gente consegue essa medida em minutos, e tira o percentual também, que é muito melhor de você visualizar. Então, a gente consegue ver se uma equipe está efetivamente propondo o jogo, e propondo o jogo, eu digo, em condições de organizar um ataque, fazendo isso mais que a outra. E aí, toda essa conversa veio por causa disso, a equipe do Ituano, que foi a campeã, é a menor iniciativa de jogo das 20 equipes. A proposta de jogo deles era realmente ser reativo, e eles eram muito bons nisso. Então, fechadinho no campo deles, muito difícil de entrar na defesa, os ataques com passe rápido, tinham dois jogadores na parada, muito velozes, muito eficientes, os atacantes fazendo os gols, os meias chegando, a finalização de fora da área também. Então, eles tinham um modelo deles, que era não ser protagonista, que era não ter iniciativa maior. Então, a gente viu esse padrão aí, ao longo, a gente fez 204 jogos da Série C, eram 206, dois a gente não conseguiu as imagens, então, dos jogos que a gente viu, estava desenhado ali perfeitamente o comportamento da equipe do Ituano, e aí, às vezes, a gente vê esse negócio, a equipe não está propondo o jogo, não está jogando, o jogador sente muita falta, às vezes, de ter a bola. Então, a gente vê... Isso aqui no Brasil, né? É, é difícil você botar na cabeça dele, ó, não, peraí, vamos jogar aqui, a gente vai atrair, você fazer um time jogar com a bola longa é, às vezes, um crime, os caras não conseguem, ele não, vamos tentar jogar, ele tenta jogar a entrega, tenta jogar a entrega, eu falei, cara, a gente não sabe jogar assim, vamos parar de errar, né, tem equipe que não tem, para você jogar, que nem o Barcelona lá jogava, foi até um erro meu, enquanto treinador, fui fazer o trabalho no Barra lá em 2013, pô, eu não tinha jogadores para fazer o que eu queria fazer, né, a gente vai aprendendo na prática, né, se eu fosse lá hoje, eu acredito que já faria com outra proposta, mas naquela época era o que, que a, o que eu queria tentar fazer, e, cara, o nível técnico da minha equipe não permitia, né, fazer, a gente errava muito, né, era complicado, então tem que, tem que ver isso aí. Tem uma porrada danada aqui, Ah, esse aí só ficava. Pô, Roberto, aí eu tenho uma cachorra que fica com medo da nave, e esse aqui não, esse aqui é, esse não tem, esse é tranquilo. Ah, esse aí estava jogando bola ali atrás agora. Ah, não, aquela ali, então, aquela é que tem medo, ela está fazendo crossfit ali com a bola de terra. É, tem que fazer, pode ficar parada não, fica muito tempo em casa, tem que fazer exercício. São tudo, são tudo atletas, rapaz. É, tem que ser, tem que ser. De mim aqui, está muito figura. É, ô, beleza, não te incomoda não, incomoda ou é? De jeito nenhum, dá uma cachorra. Legal, né, tadinha, olha o medo que ela tem. É, o gigante está dormindo, deixa o gigante dormindo lá que é bom. Ah. Vou dar uns lá de cedos aí. Pois é, então, mas você também estava à procura de, de um caminho, né, e nós devemos sempre estarmos, é um constante aprendizado, né, os profissionais que estão vendo agora, vocês podem ser muito balizados pelo momento do que está acontecendo no esporte mundial, se você segue ou gosta de pegar situações esportivas de outros esportes e adaptar para o seu esporte que você trabalha, né, ou você também pode ser um estudioso e tentar adaptar o que vai ser de melhor ali para você, para a sua equipe, né, que é o outro também aqui na sua equipe. É isso, mais ou menos por aí, né, Alberto? É, e assim, é o que a gente estava conversando ali, né, normalmente as equipes que ganham a Champions League e Copa do Mundo, elas vão meio que ditando as tendências, né, para o mundo. Então, pô, se uma equipe ganha de determinada maneira, meio que vira um modelo, né, muitas equipes tendem a tentar replicar nesse modelo vencedor, então isso é meio que natural. E a gente vê aqui, principalmente no Brasil aqui, a gente vê que equipes reativas tendo sucesso também, né, isso no Brasil era muito complicado, então você vê com o Palmeiras aí que vem tendo resultados, mas mesmo assim é contestado o tempo todo, porque não é um padrão que o torcedor, nós, gente, os brasileiros, nossa cultura meio que, pô, você tem que jogar para cima, né, cara, você tem que, esse negócio de defender aqui não pega muito não, mas aí tem resultados inquestionáveis, e eu acredito que vai, que vai começar, começar não já, pô, tivemos alguns campeões brasileiros aí jogando dessa maneira reativa, né, apostando nos contra-ataques e tudo mais, mas eu acho que cada vez mais vai ganhar espaço aí, porque o pessoal que está com a bola, está fazendo besteira, né, não adianta, então se você vai com a bola, vai desorganizado, transição não funciona bem, o cara vai, chega lá uma, duas vezes, mata o jogo, você não consegue entrar e complica, né, então acho que tem espaço para todos os modelos, né, então você conseguindo encaixar direitinho, né, as peças, então se você tem peças para um determinado modelo, tem isso bem organizado, bem determinado, chega no campo, no jogo, né, os jogadores sabem o que tem que executar, como que tem que executar, então, às vezes encaixa legal, então, os treinadores que têm essa leitura, né, de enxergar as peças que têm e como arrumar isso da melhor maneira, eles, pô, têm uma grande vantagem aí, né, então não é simplesmente você ter uma ideia na cabeça, ah, eu jogo assim, e assim, não, você tem que ver, né, as peças que você tem, então tem os treinadores aí que vêm fazendo isso aí muito bem, né, e vêm conseguindo resultados aí dessa maneira. O meu modo de ver é o seguinte, eu não acho que tem várias maneiras de jogar, não tem a certa ou tem a errada, às vezes pode ter a errada ou a certa, de acordo com o que você tem nas mãos, de acordo com o que você faz, o lance da pessoa, conseguir organizar o treinamento dela para aquilo que ela quer propor no jogo, é que é o X da questão, que é a arte da coisa. O que eu também acho muito interessante é ter os técnicos terem, de forma, eles podem ter, assim, um fundamento, uma maneira dentro do que eles querem, mas saber propor e treinar formas diferentes de jogo, porque nem todo mundo vai chegar a um nível de um guardiola, ou de um clope, que vai impor a melhor forma de jogo em cima de qualquer outro adversário, porque quer queira ou quer não queira, eles vão, em menor ou maior grau, ter os jogadores para que ele, aquela forma de jogo, ele vai lá nos pau livre, para o contratamento que é o Manchester City, ok, mas ele mesmo assim consegue trazer jogadores de tamanha qualidade e basta para o que o clope quer, por exemplo. Então, assim, ele gosta de marcar pressão, ele gosta de tirar o espaço do adversário, ele gosta de jogar entre as linhas do adversário procurando criar um desconforto, e ele não se importa muito em ficar com a bola, mas em alguns jogos ele sabe que é importante ele ter mais a bola, ele vai ter que propor o jogo, não adianta só ele. Então, o técnico conseguir fazer isso é um dos X da questão, né? E você trabalhando em equipes menores, segunda, terceira divisão, ou mesmo em centros menores também, você tem que se adaptar ao que você tem ali. Então, adianta você, ah, não, a gente vai jogar com posse de bola e tal. O meu ver em relação ao Palmeiras, já que você citou, é que esse modelo de jogo do Abel, assim, é inegável que ele é um técnico que sabe trabalhar bem as decisões, tanto é que, poxa, não é todo mundo que consegue chegar e abrir os sinais e ser campeão seguido de duas Libertadores da América, que é um campeonato, uma Copa muito difícil, né? Mas que, ao meu ver, em pontos corridos, ainda, pelo menos o modelo que ele está tentando colocar aqui, precisa ser melhor aprovado. Então, é desgastante, você estuda os times, é como se você fosse para uma... Cada jogo é uma batalha, então ele é um cara muito ativoso, ele sabe o que tem que fazer. Mas, quando você dilui isso em 38 rodadas, esse estresse que acontece, nesse modelo de jogo, você não consegue manter a intensidade por 38 rodadas. E aí, você vai ter equipes que vão ser mais regulares em outros modelos de jogo. Não sei se você concorda. E aí, acontece de tudo, né? Acontece de problema de lesão, mais suspensão. Então, tem uma série de... de variáveis aí que vão pesar. Então, 38 rodadas, como você falou, vai prevalecer a regularidade, né? Então, o time que consegue se manter no mais alto nível e ao longo dessas 38 rodadas é o que tem mais chance de vencer, né? Às vezes, não é o que vence. Pode acontecer também. Mas, é uma proposta totalmente diferente de torneios com mata-mata, né? Nas fases decisivas aí. Então, muda a abordagem, né? É um... A gente fala que é um tiro mais curto, né? São poucos jogos, né? Não te permite errar tanto. Então, nesse modelo, às vezes, é um estilo mais cauteloso ali que você erra e pouco, né? Que você... Então, observei... Você vê, nos dois jogos decisivos, né? Tanto quanto o Atlético Mineiro, quanto no Flamengo, o Palmeiras fez dois gols com erros individuais de adversário, né? Então, é uma forma dele. Ele deve chegar no... No time dele, ó. Aqui a gente não vai errar. Se o cara não errar, termina empatado, tá todo mundo preparado pra isso, né? Então, mentalmente, assim, o time tava muito bem preparado, né? A gente tava ali, não oscilava, né? Dentro do jogo, esperando ali o errinho do adversário. Quando o adversário é errado, pum. Então, isso tudo é trabalho, né, cara? É. E outra, pra mim, outra que o técnico hoje em dia, principalmente, porque, assim, o conhecimento tá aí, tá à disposição. A maioria dos técnicos são muito capazes, são muito bons. Mas é a capacidade do cara também fazer com que o grupo, o elenco, confie e acredite nele. Isso é fundamental. E ele vai fazer isso pelo conhecimento que ele vai mostrar. Mas se isso der certo nos jogos, cada vez mais o jogador acredita nele. Então, o cara não tem aquela ideia, porque é muito complicado você jogar nesse nível de intensidade e atenção o tempo inteiro. Por exemplo, nesse jogo, o Flamengo, e ao meu ver, né, analisando esse último jogo, o jogo da final, o Abel queria que o Flamengo trabalhasse a bola com os dois zagueiros. e o Flamengo não tinha um plano B. O Flamengo achou que ia povoar o campo do Palmeiras e os jogadores iam jogar soltos, trocando o passe e as jogadas no ataque iam fluir. Só que da forma como ele joga defensivamente, o Flamengo precisava de ter opções táticas diferentes das que tinham. Então, por exemplo, a bola sobrava muito no pé do Davi Luiz, que é um cara que não se furta em jogar, ele não tem medo de jogar, ele gosta de jogar com a bola, ele gosta de jogar, mas foi pouco o Flamengo. É. E o gol saindo cedo também, né, Juliano? Já dá uma... Já tem um modelo defensivo. Ele sai na frente, pô, ele fica sorriso de orelha em orelha, né? Fica confortável ali. Então, enquanto o Flamengo não faz o gol, tá tranquilo, né? Ele pode... E aí entra a questão que... Outra coisa que a gente mensura que é o potencial dos ataques, né? Então, tem o XG que o Thiago deve ter conversado aí contigo já, que a gente usa legal. Tem outro dado que a gente pega que é a probabilidade de vitória, né? A probabilidade de vitória é o quê? É tudo que você efetivamente criou no jogo e o que você poderia criar. Então, tem algumas estatísticas que não pegam, né? Então, tem lance que o jogador nem chega a finalizar, mas aquilo ali, tipo o lance do Gabigol, aquele que ele tá coladinho na trave, que a bola passa, aí ele meio que fica intensivo, se vai de cabeça, se vai com o pé, se vai de barriga e a bola acaba passando. Aquilo ali foi uma chance claríssima de gol, né? Ali que era só encostar... Exatamente. Então, esse número, por exemplo, já entra na probabilidade de vitória, né? Ele tem um peso alto esse ataque. Então, quando você fala ah, o time defendeu bem, então, você não levar gol não significa que você defendeu bem. Você pode ter tido sorte. E, às vezes, você tem sorte, né? Então, a questão é quantos jogos você vai continuar ganhando com sorte, né? Então, se a gente tentado aqui, ó, você não levou gol, mas, ó, o cara teve três chances claríssimas de gol. Ele poderia ter levado três gols, mas não levou. Então, vamos ter atenção nesses pontos aqui que pode ser que você leve no próximo. O que esses caras querem fazer, né, Alberto, é diminuir a casualidade do jogo. A gente tem que diminuir o máximo o que é a casualidade do jogo. A gente não vai nunca eliminar. Ninguém tem essa atenção, eu acho. Não, isso é impossível. É, eu acho que é impossível. O improvável vai acontecer. Não, o improvável. Você gosta de outros esportes também. Eu estava vendo o episódio 4 do... que o Tom Brady vai contando a história dele que tem no Star Plus. E aí, pega a temporada invicta deles e só do New England Patriots. Eles estavam com 18 vitórias, fizeram a final com o Giants e o computador jogou em 500 mil vezes, 79% das vezes, 500 mil probabilidades diferentes, 70% das vezes os Patriots ganhavam. E eles perderam, eles perderam esse jogo. A bola, o cara consegue pegar uma bola que agarrou no capacete, a bola passou no meio do dedinho, o outro não recebeu. O futebol é exatamente o que você está falando, né? Quando eu passei a entrevista do Thiago com os meus alunos e expliquei para eles, por exemplo, o que é... Vou explicar para vocês o que ele está falando dessa oportunidade de vitória ou de gol. O cara faz... Eles fazem uma jogada, chegam na linha de fundo, ele cruza a bola, passa pelo pé dos dois jogadores e sai lá na linha lateral do outro lado. Isso... Não foi nem finalização. É um passe errado. É um passe errado. Não foi finalização, não foi nada. Mas isso, para o que vocês fazem é a expectativa de vitória, de gol, de chance de gol. Exatamente. É você, assim, às vezes, é... Assim, o seu posicionamento defensivo não está bom e por um erro de tomada de decisão ou de posicionamento do adversário, aquele ataque não virou uma finalização ou um gol, mas você ficou exposto. Então, essa instabilidade defensiva, que a gente chama, a gente calcula, a gente dá um valor numérico, a gente pega os ataques e, ó... E quanto maior esse valor, pior você defendeu. Então, chama volume defensivo, né, que vem nas nossas estatísticas. Então, quanto maior o seu volume defensivo, mais chances o adversário teve de levar perigo no seu gol. então, é um indicador que você pode ir monitorando jogo a jogo, então você pode perfeitamente em um jogo sofrer gols e defender melhor. Você pode, por exemplo, dar menos oportunidade para o adversário, o adversário teve um aproveitamento melhor, fez um gol, mas você não pode ficar preso ao fato de você fazer ou sofrer gols e você falar que você atacou ou defendeu bem ou mal, né? Então, tem jogos que você não faz gol, mas você fala, cara, mas sei, cara, joguei muito, criei muito. Aí você perde o pênalti, aí o atacante não está no dia bom, perde os caras caras, o goleiro dos caras pega tudo e acaba 1x0 para eles. Aí você fala, cara, exatamente. A gente calcula justamente isso, é assim, se a gente jogar esse jogo aí de novo, joga 10 vezes, 20, 5 vezes, quem que vai ganhar a maioria se o jogo for nesses modos? Vai ganhar o que tem a maior probabilidade, igual o 79% que você falou. Se jogar mais vezes, eles vão ganhar mais ou menos 8 a cada 10, mas se uma das 10 a que estiver valendo, né? Pô, aquelas duas não vai acontecer, não tem isso. o futebol americano é um esporte que é muito estudado, os caras têm nível de detalhe absurdo, assim, que eu acho que até pela forma como é o jogo, não é possível fazer isso no futebol, porque lá tem a jogada, o cara para, o cara reúne, ele troca uma equipe para atacar, uma para defender, um treinador para atacar, uma para defender, então o jogo ele é realmente nesse molde, ele permite isso, eu acredito que bem mais do que o futebol, mas no futebol você consegue também, né? Cada vez mais detalhes, cada vez mais dados, e a questão é essa, você ter dados bons, né, cara? Então sempre, cara, em curso, em treinamento, a gente não consegue pegar tudo no jogo, não vai conseguir, então no momento que você está olhando uma coisa, está acontecendo outra no mesmo, simultaneamente que você já perdeu, então você tem que direcionar o que você quer do jogo, né? Para onde você está olhando? O que você está pegando? Então isso é muito importante, né? Você tem que entender, por exemplo, se você está fazendo uma análise que é em tempo real, se é uma análise pós-jogo, a análise pós-jogo ela pode ser mais detalhada, por quê? Porque você pode ver o mesmo lance duas vezes, então a gente, quando está fazendo, por exemplo, uma análise individual, então a gente tem uma análise individual que é detalhadíssima, a gente tem inúmeras ações, então, cara, eu vejo o lance às vezes cinco, dez vezes e cada vez que eu estou vendo o lance, eu olho para um jogador, então, peraí, eu não vou ver a bola, não vou ver nada, quero ver o lateral direito, o que ele fez aqui nessa jogada? Ah, então ele foi aqui, tá, opa, aqui ele parou de acompanhar, o adversário dele chegou e fez o gol, aí você pega, aí quando você está olhando para o lateral direito, você não está vendo se o volante está fechando aqui, se a linha balançou certo, se a bola foi pressionada, então, quando a gente faz essa análise pós-jogo, eu consigo ver esse lance três vezes, oito vezes, dez vezes, quantas vezes for necessário? Agora, se você quer fazer uma análise em tempo real, por exemplo, isso já não é, você já não tem essa opção, você tem que ter algo que você consiga ver nesse momento ou direcionar o seu olhar para aquilo, então, eu brinco com o pessoal, fala, o dia que eu tiver muito dinheiro, eu vou fazer, a minha equipe de análise vai ser, pô, 22 caras, cada um vendo um jogador, cada um com um jogador, você vai marcar tudo desse jogador, aí eu vou ter quase tudo do jogo, individualmente, eu preciso de outra equipe. É claro, e vocês dividem também o campo em quadrantes, vocês dividem eles, o campo em áreas e estuda determinados, determinados momentos, espaços, ações dentro dessas áreas, desses quadrantes? Então, vamos lá, a gente utiliza os quadrantes, mas, por exemplo, as ações que são próximas ao gol, seja defendendo, seja atacando, elas tendem a valer mais pelo potencial do ataque. Então, se eu dou um, por exemplo, se eu bloqueio uma bola ali na linha do gol, isso para o meu defensor vai valer mais do que um bloqueio de uma finalização de fora da área e a mesma coisa a finalização. Então, acaba que os lances, quanto mais centralizados e mais próximos ao gol, eles tendem a valer mais. Mas a gente vê muito o que acontece de fato na jogada. Então, tem lances em determinados quadrantes que não me interessam. Então, às vezes o cara chega na linha de fundo, a defesa está encaixada, está tudo tranquilo, ele não tem para onde ir. Pô, beleza, ele chegou lá na linha de fundo, mas não conseguiu produzir nada, não chegou a nada. Então, esse tipo de lance a gente meio que descarta. Então, é aquele lance que ele entra, entra na posse de bola, ele teve entrada no último terço, mas, e aí, não fez nada, não conseguiu nem cruzar a bola. Isso para mim, cara, não vale nada. Assim, beleza, ele chegou ali, mas o que ele fez a partir da linha? Isso eu quero saber. Então, eu me preocupo mais com o que ele consegue produzir do que efetivamente onde ele chega, do que ele consegue ou conseguiria produzir. Na análise coletiva a gente vê muito isso, de o que ele poderia fazer, porque, às vezes, a equipe está bem posicionada e um jogador toma a decisão errada. Então, coletivamente, você chegou muito bem ali. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de um lance que seja claro de gol, você no mano a mano com o goleiro, você perdeu o gol. Coletivamente, sua equipe foi bem. Você criou uma chance de um contra o goleiro. Coletivamente, isso é bem. Mas, no individual, o jogador pagar esse gol, ele perde ponto. Entendendo? Então, são abordagens diferentes. Então, a gente faz esses dois tipos de análise e, em algum momento, a gente vai estar cruzando essas informações. Então, você vê que uma equipe cria muitas oportunidades de gol pelo lado direito. Então, peraí, o que está acontecendo nesse lado direito? Às vezes, você vê como um lateralzinho que cruza bem, um ponta que está ganhando os confrontos e está fazendo a bola chegar, um ponta que está finalizando e aí você consegue, a partir de um padrão coletivo, identificar os jogadores responsáveis por esse comportamento que está acontecendo. É fantástico. Até eu queria te perguntar exatamente isso, porque, por exemplo, você viu um padrão de determinada coisa que está acontecendo bem numa equipe. E você vê que, por ali, está fluindo e ali eles criam mais oportunidades de vitória, mais oportunidades de lança de gol e tudo mais. Beleza. Dá para ir puxando esse fio até um determinado local que seja comum a isso? Por exemplo, uma determinada saída no meio campo com um determinado jogador que ele vira essa bola num espaço certo, lugar certo, que aí fala, cara, beleza, esse jogador está acontecendo aqui, mas a raiz desse problema para a gente vai ser esse camarada. Então, a gente vai tirar a linha de passe dele aqui, empurrar ele para o outro lado. É esse tipo de situação que vocês fazem? Dá para fazer. Quando o padrão é bem definido, bem treinado mesmo, dá para pegar dessa maneira assim. E assim, você falou num ponto interessante, a raiz do problema, né? Então, por exemplo, quando tem muitos lances, né? Que, por exemplo, a jogada, ela acontece do lado esquerdo, mas a raiz do problema é o lado direito. Então, é o cara que ele te atrai para cá, ele consegue e fica com a bola, ele dá uma virada de jogo rápida, a bola entra lá, o cara cruza e pum, faz o gol. A gente, no nosso protocolo, a gente pega, não é o corredor de onde, por exemplo, foi a assistência. A gente pega o corredor do desequilíbrio. Então, por exemplo, se eu tenho, se tudo foi causado porque eu atraí a sua equipe para o meu lado direito e o lado esquerdo ficou vazio, você tem problema do lado esquerdo ou do lado direito? Aí depende, aí é uma forma de ver. A gente vê o problema como do lado direito, que é o corredor do desequilíbrio. Então, o problema aconteceu na direita, da direita ele teve espaço para achar a esquerda e na esquerda ele executou a ação. Meio que a gente considera o lado esquerdo, nesse caso, meio que foi consequência do desequilíbrio. Não foi desequilíbrio em si. Exatamente. O problema começou lá na direita, de abordagem, de tudo mais, e aí a gente pega isso aí. Então, tem lance, por exemplo, que acontece do cara finalizado fora da área, aquela bola que vai no meio do gol, faz assim, tudo controlado, o goleiro, um erro técnico, rebate a bola, vem o atacante e faz o gol. Aí você tem duas formas de ver o problema. Ou o problema foi no espaço ali que você deu para o jogador realizar o primeiro chute, ou você entender que alguém deveria ter acompanhado esse jogador. mas nos casos de erros técnicos graves do goleiro, é natural do jogador já imaginar, ah, ele defendeu, essa bola está fácil. E ele não vai acompanhar. A maioria, tem jogador que até que acompanha que é o que eu recomendo que faça, mas o cara não acompanha. O cara vê, ah, está controlado, ele dá uma, vai segurar um pouquinho mais energia para usar em outro momento. Ele não vai conferir até o final. então tem alguns lances desses que o gol acontece dentro da área, a finalização a última, mas a gente identifica que a origem do problema é fora da área, por exemplo. Então tem lances que acontece isso. Você como técnico vai ter lá uma preeleção com os jogadores? É claro, também se você encher-los muito de informação. Tem que ser um pouquinho. Tem que ser um pouquinho de cada vez para o camarada poder ter a posição. E ele poder ter um entendimento, porque ele não vai ter capacidade de entender não, galera. Não é isso. É capacidade de tocar o tempo concentrado naquilo. É exato uma coisa, né? É exato. E aí o que acontece? Vamos supor, você mostra esse tipo de lance igual você estava falando antes. Aqui o lateral não acompanhou, não foi até o fundo. Aí você fala com ele, você não foi, você tem que ir. Não, eu fui. Aí na hora que você mostra, você mostra todo o equilíbrio. Porque aí vira um dominó, porque um cara tenta encaixar e sobra sempre um espaço para alguém entrar. Exatamente. E isso é um negócio também, até é interessante, nas equipes que eu trabalho, treina muito essa questão de você defender em desequilíbrio, né? Então, às vezes, os treinamentos são, ah, com a linha montadinha, tudo certinho. Mas, pô, no jogo você está, o lateral está indo no fundo o tempo todo, a sua linha tem quatro, mas quase nunca tem quatro ali, né? Então, principalmente nas transições. Então, é interessante é fazer treinamento sem desequilíbrio, né? Então, você botar, treinar a sua defesa, ó, a bola entrou aqui, o lateral está fora, aí, aí, é o que, para mim, é o mais fiel no jogo, né? Então, vai ter que sair alguém para fazer essa abordagem do lateral que não está. Aí que entram os padrões e o treinamento, né? Então, as grandes equipes fazem isso quase que automaticamente, né? Você já sabe. Quando a bola bate ali, então, peraí, qual que é o padrão? É o zagueiro que sai para fazer essa contenção ou o zagueiro, ele segura, fecha o espaço, desce um volante, um meia para fazer essa contenção, o ponta volta dobrando, enfim, não tem resposta certa, mas você tem que ter um padrão para essa ação. No momento que você tem o padrão, você consegue saber quem acertou e quem errou. E essa é uma grande dificuldade de você fazer análise de equipe que você não conhece o dia a dia, você não sabe as ideias. Então, a gente tenta fazer principalmente uma análise individual, eu não posso levar ela para um lado mais tático. Eu não posso chegar e falar, ó, esse lateral aqui deveria ter saído para pressionar. Eu não sou o treinador do time. Se o treinador me fala que é, aí beleza, consigo. Agora, se eu não tenho contato direto com o treinador, não sei o que foi treinado, o que foi combinado, cara, eu não posso falar o que eu acho que deveria, eu não posso tirar a conta de um jogador, né? Isso aconteceu, a primeira vez que aconteceu isso, não assim, de falar o que é certo e o que é errado, mas a gente tinha um trabalho lá no Vasco com os jogadores da base, né? Então, os jogadores que o Vasco entendia que tinha maior potencial, que eram joias, né, da base e tudo mais, eles tinham um... Alguns dias da semana eles iam lá no departamento de análise, né? Os analistas separavam alguns lá para conversar, para mostrar para eles e tudo mais. e teve um lance que era um ponto esquerdo, né? Era do sub-20 do Vasco, a bola estava ali do lado direito e a gente parou, ó, aqui uma situação, né, iminente de cruzamento, né? Pegou até lances de ponta oposto fechando e fazendo gol no segundo. Se você fizer esse movimento aqui, você tem grandes chances de fazer o gol, né? Você entra aqui nas costas laterais, o pessoal está olhando a bola, então, às vezes sobe um rebote, alguma coisa. Então, você, no momento que a bola está numa situação iminente de cruzamento, por exemplo, pelo lado direito, você, como ponta esquerda, um dos padrões é você fechar para atacar a bola e poder fazer um gol. E aí a gente falou com ele e tudo mais, falei, você enxerga isso? Por que você não está fazendo isso? Ele falou, o treinador manda ele ficar aberto. E acabou. O treinador manda ele ficar aberto e ele vai ficar aberto. Então, não é a gente aqui, mesmo dentro do mesmo clube, mas de fora, de fora, o que não está no dia a dia do treinamento, que não sabe o que é pedido ao jogador, você está falando que isso é certo ou errado. A gente não consegue. Então, você tem que saber. E é isso aí. Roberto, mas então, aí que está. Está todo mundo no mesmo clube e você tem que estar remando para o mesmo lugar. Então, qual é o espaço que esses treinadores dão, por exemplo, o treinador da base ou outro, porque isso é uma coisa óbvia, óbvia. Agora, você me lembrou aí quando eu era criança, tinha um time que tinha um time e eu fui lá para ver, eu era criança também, jogava em outro time, fui lá para ver o time dele, que era um treinador menor. Aí, ele falou que era zagueira e tinha que jogar ali. E, cara, o garoto passava por ele, assim, dois metros para lá, falou assim, o fulano mandou eu ficar aqui, cara. E não era ali. Então, super disciplinado, nem tentou tomar bola de essa. Essa questão de conversa, porque, por exemplo, o técnico também deveria participar desse papo. E por que que ele não... É, tá, cara, ok, você vai ficar aberto, mas em situações que você deva ficar aberto para você ter o quê? É, um limite no jogo. Agora, nesse caso, não, afunilou, então, você tem que atacar... Essa questão com os treinadores, assim, vai ser um pouco difícil, não? Enquanto... Isso evoluiu muito. Evoluiu, eu digo assim, posso dizer que evoluiu ou não, depende da informação que chega, né? Não é toda informação que é boa. Mas, assim, a abertura, tem maior abertura, vamos colocar assim, né? Então, quando a gente começou lá o trabalho em 2015 no Vasco, meio que a gente não sabia como é que era a rotina da analista. Então, tipo assim, ah, beleza, no jogo você tem uma ideia, né? Você vai ver. O que a analista faz segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, qual que é a rotina da analista, né? E muita coisa a gente foi moldando baseado nas necessidades do clube, né? Então, isso é muito particular do treinador e da comissão técnica. Então, hoje, vamos lá, de 2015 pra cá, isso aí cresceu muito. Então, hoje, todo o time, agora a gente fez a cobertura da série C aqui, a gente até entregou relatórios para as equipes classificadas na segunda fase, que eram oito equipes, e todas têm seu analista, pelo menos uma analista já tem na série C. Então, hoje, você fala de série B, série A, mas aqui precisam de departamentos. Então, no Vasco, lá, quando na época a gente trabalhava, chegou a ter, pô, 10 a 15 pessoas trabalhando no futebol profissional com análise de desempenho, Cada um fazendo alguma coisa. Ah, uma que hoje já tem análise de mercado, meio que a gente fazia tudo junto, mas tem hoje um setor que é da análise de mercado, a gente tinha um, você aqui vai ver o adversário, você faz isso, então tinha determinadas... Essa peça, e a troca de ideias, Alberto, porque muita gente, as pessoas que gostam da... A troca de ideias, isso aperfeiçoou, porque assim, vamos supor, eu não vou falar aqui idade não, porque pode ser um técnico mais velho, que seja estudioso, que tenha mentalidade aberta, você pode ter um técnico jovem, que tenha mentalidade tacânea. Tem de tudo, tem de tudo. Tem de tudo, então, mas assim, como é que é essa relação entre os departamentos? Veio que há uma rivalidade, esses caras aí da estatística vêm encher o nosso saco aqui, e tal, tem de futebol, um pouquinho de tudo, assim. Tem de matemática. Já deve ter ouvido muito bem. Qual que é a questão? A questão é, a análise de desempenho, isso é a minha visão, e é o que eu concordo, ela tem que entrar como uma ferramenta para auxiliar o trabalho de campo. Nunca pode ser, para mim não pode ser o contrário, não pode partir da análise para chegar no campo. Tem que ser do campo para a análise. Então, está acontecendo isso aqui, a gente vai analisar isso aqui para gerar determinada informação para ajudar. Então, se tiver essa visão que você é uma ferramenta para auxiliar o processo, você tem que chegar no treinador, na comissão, e falar, pô, o que você precisa? O que você gosta de ver? Que informação você precisa? Você precisa o quê? Que filme esse treino? Você precisa o quê? Não, você prefere que ao invés de filmar o treino, eu esteja fazendo mais jogos no adversário. Então, tem treinador que adora ver o adversário. Pede mais jogos no adversário. Então, tem treinador que gosta, olha, treinamos saída de bola essa semana, faz uma, pô, dá uma, faz um, pega para mim todas as saídas de bola que tiveram no jogo. Então, para aquele momento ele queria aquilo. Então, isso para mim é análise em pé. E assim, cada vez mais, os analistas estão mais próximos desse processo. Hoje, tem muitos clubes que o analista ele é um auxiliar técnico, né? Ele participa da elaboração, dos treinos, e aí ele consegue fazer essa ponte. Ó, o treinador hoje trabalhou isso, ele pediu isso aqui. Aí ele leva para o departamento e todo mundo trabalha dessa maneira. E até os próprios treinadores começaram a se acostumar com isso. Então, você foi num clube ali que, ó, eu fui lá no, trabalhei em tal clube, pô, tinha um menino lá que fazia isso aqui para mim, né? Tinha esse relatório, pegava isso aqui para mim, aí você, opa, beleza, isso aqui a gente faz, né? Ó, e a gente também faz esse relatório aqui que pega isso, isso aqui te interessa? Ah, beleza, não, isso aqui não uso muito não, prefiro, e aí você vai moldando. Então, meio que cada comissão técnica, ela tem uma necessidade. E o departamento de análise, né, que hoje até os treinadores tem alguns que levam os próprios analistas, né? É, e tem analistas que já estão no clube, né? Tem no Vasco lá, o nosso, os analistas eram do clube, né? Então, treinador orienta, treinador sai, departamento de análise é esse aqui. Então, a gente tinha que chegar em cada comissão e ver, né? O que você precisa, como que a gente pode ajudar. Então, acho que o trabalho é esse aí, e hoje está, é, cada vez mais necessário, né? Esse uso, então, pô, os clubes aí, pô, no Brasil, acho que todos os clubes que disputam aí, acho que até de Série D deve ter, cada um tem que ter um mínimo analista aí, não? Acho que não, da Série C, eu não, não sei todos os times da primeira fase, mas da segunda fase, todos os oito que chegaram, já tinham pelo menos um analista, alguns tinham até mais de um, e é, é uma necessidade aí, Juliano. Então, a comissão técnica que não está preparada para trabalhar com analista aí, acho que, tem que rever algumas coisas, né? O analista tem que aprender a trabalhar com a comissão, e a comissão trabalhar com o analista. Os dois, andando juntos, eu acredito que, é, seja mais fácil a gente estar conseguindo os resultados. Esse diálogo, ele é fundamental, né? Porque, aí as pessoas têm que deixar a vaidade de lado, as pessoas têm que estar em sete situações de lado, porque é o emprego delas, é o clube que paga o salário deles ali, tem que fazer o melhor pelo clube, não por eles. Ô, Alberto, cara, assim, ó, estamos chegando aqui a uma hora e sete, nosso bate-papo, falar de futebol. Se deixar, vai dez horas aí falando, a gente vai embora. Exatamente, cara, eu tô adorando, mas o que que é? Vou propor pra você aqui, inclusive, no nosso bate-papo, tá? Porque eu não, galera, não vou editar nada, vocês vão ter visto aí, quem ficou com a gente. A cachorrada passando aqui na frente, eu tive que abrir a porta pro outro cachorro entrar, abrir a cortina, vocês vão ver isso tudo. É isso aí. Ô, Alberto, eu vou te convidar, cara, pra um outro bate-papo, cara, e assim... a gente marca aí, com certeza. Eu vou marcar e eu vou pedir a você, se é possível você compartilhar ela e mostrar, mostrar, é, como é feito isso, se isso for possível. Possível, mostrar alguns, sim. É, todos os exemplos aqui de coisas que a gente conversou, a gente tem, né, aqui, poderia estar mostrando alguns lances, né, a questão da iniciativa de jogo, que é um conceito bem bacana. Pois é. A gente faz isso, sim. Vamos deixar... Pode falar, desculpa. Não, não, é isso, a gente troca uma ideia aí sobre isso, o pessoal aí que tiver dúvida, tiver pergunta, manda aí, a gente vai levando a conversa aí. É bem bacana, essa troca é sensacional. Ótimo, eu, até o Tiago falou, o Alberto adora falar de futebol com você, eles vão falar muito tempo aí, falei, pois é, então. aí vamos fazer o seguinte, vamos marcar um outro bate-papo e vamos falar mais disso, especificamente, eu gosto muito dessa área também, gosto muito de estudar isso também, tem um... Isso pra mim é uma área muito interessante, beleza? Ó, Bé, cara, quero deixar a palavra final com você, quero agradecer demais como foi rico o nosso bate-papo aí, espero que você tenha gostado também, não sei o que... Pô, uma cabela. Esperava, o que você achou aí do bate-papo, eu adorei, cara. Não, muito bom, Juliano, então, mais uma vez, agradeço aí pelo convite, né, é sempre um prazer estar falando aí de futebol, de treino, de estatística, de futebol em geral, eu particularmente gosto muito, e foi um prazer, cara, gostei muito aí da nossa conversa, espero que o pessoal aí de casa goste também, e qualquer dúvida aí, qualquer coisa que o pessoal tiver, pô, manda aí pro Juliano, manda pra mim, gente, dar sequência aí na conversa, e vamos estar marcando aí outra data, pra gente dar sequência aí, a gente já traz alguns exemplos práticos aí, pra estar mostrando melhor aí essas situações. Boa, obrigado, Alberto, é isso aí, pessoal, na próxima a gente vai, nós vamos ter uns exemplos aí, ele vai compartilhar a tela, a gente vai trocar uma ideia, tem muita gente que gosta disso, Alberto, abração, meu querido. Então, obrigado aí, um grande abraço pra todos, valeu. Valeu, beijo, pessoal, valeu, um abraço. tchau, A CIDADE NO BRASIL